Você não sabe quanto tempo eu te esperei O meu pequeno talismã O presente mais precioso que ganhei de Deus Minha estrela da manhã Não vá, não, não, não vá Achar que alguém te esqueceu, pois não há Não, não, não há Alguém que te queira mais que eu Quando o sol se pôr, meu amor Lembra que eu sempre estarei com você Um sinal de nós dois De nosso amor um pouco só Você não sabe quanto tempo eu te esperei Meu pequeno talismã O presente mais precioso que ganhei de Deus Minha estrela da manhã Não vá, não, não, não vá Achar que alguém te esqueceu, pois não há Não, 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 não há Alguém que te queira mais que eu Quando o sol se pôr, meu amor Lembra que eu sempre estarei com você Um sinal de nós dois De nosso amor um pouco só Quando o sol se pôr, meu amor Lembra que eu sempre estarei com você Um sinal de nós dois E se nosso amor um pouco só Eu não vejo a hora de poder te ver Pra ficar bem de pertinho e te dizer Como eu te amo Quando o sol se pôr, meu amor Lembra que eu sempre estarei com você Um sinal de nós dois E se nosso amor um pouco só Quando o sol se pôr, meu amor Lembra que eu sempre estarei com você Um sinal de nós dois E se nosso amor um pouco só